Hoje você vai conferir a terceira edição do quadro em busca das músicas perdidas. Mas antes de começar, deixa seu like, compartilha o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Bora lá! O som do cacete Esse quadro já é sucesso que eu tenho recebido de músicas perdidas, não tá no gibi. Muita gente participando e na medida do possível vamos solucionando. Deixe também seu like, pois após alcançar mil likes esse vídeo, vamos fazer um novo vídeo do quadro. Então senta o like no vídeo aí já de cara e como você já sabe, nesse vídeo precisamos da sua ajuda mais do que nunca para descobrir quais são as músicas perdidas. Conto com você, inscrito, e caso você não conheça, compartilha com os amigos tarados por música, assim como eu e assim como você. Deixe nos comentários do vídeo o nome da música e no final do vídeo eu vou te dar o passo a passo como participar do quadro e enviar a sua música perdida. Bora lá para o top 10 das músicas perdidas. A primeira música é de William Borges da Silva. Segundo ele, a música é cantada por uma mulher e foi sucesso por volta de 1998-1999. Escuta aí. O áudio, a música é mais ou menos assim... A segunda música é de Reinaldo Ferreira. Essa música foi tirada de uma fita VHS. Ele não sabe o nome e nem o nome do projeto. Mas, segundo ele, a batida lembra muito One Night in Heaven, do N People. A terceira música perdida é do Jorge Bino. Escuta aí. Eu tenho uma música perdida na minha mente e eu não consigo achar de jeito nenhum. Eu vou tentar cantar ou lá, mas eu não sei falar inglês, então vai ficar estranha. Vamos pagar mico. É uma música que tocava na década de 90. Eu já procurei como Information Society, já procurei como New Order, mas eu não encontrei. Tinha um fundo com sintetizadores, com pianos, e era mais ou menos assim... Eu já procurei como um prazer. Eu já procurei como um prazer. Eu já procurei como um prazer. Paulo Henrique também está em busca de uma música perdida. Ele gosta muito dessa música, tem um CD, mas não sabe quem é artista, ou artista, ou projeto. Ricardo Tourão também está em busca da música perdida. Olá, eu queria saber se tem como me ajudar a encontrar essa música. Era mais ou menos assim, era lá dos anos 92, 90, por aí. Me strive, me strive, to believe and to be strong. Making cry, looking on my lady, so the way. No way out, tan 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 tan. Yourself, can't get away. No way out, tan 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 tan. Legri lá, sonho bem. No way out. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. A sexta música é do DJ Xande, de Ponta Grossa, no Paraná. Fala, Eric, beleza? Galera aí do canal Som do Cassete. Me ajuda aí nesse som, galera. Eu ouvi essa música a última vez, mais ou menos em 1993, num clube que eu ia aqui na minha cidade, em Ponta Grossa, aqui no Paraná. E se eu não me engano, essa música é só tocada. E ela era um técnico da época. E fazia mais ou menos assim... Tan 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 tan. Mais ou menos isso. É a única coisa que eu me lembro da música. Beleza, galera? Um abraço a todos aí. A sétima colaboração é de Celso Pavilac. Começava assim, até era usado muito em vinhetas de música densa da época, que o cantor começava assim, Jay, Jay, mix a body, Jay, Jay, no beer for me, Jay, Jay, mix a body, Jay, Jay, no beer for me. Mais ou menos assim, era uma, não sei falar bem inglês, mas era usado muito esse refrão em vinhetas de Jay também. A oitava música é de Marcos Alves, ele mandou áudio. Escuta aí. As batidas dela lembram o ritmo daquela música da Robin S, Show Me Love. E ela tocou pouco, ela tocava muito na rádio Metro FM, caramba, porque ela tocava bastante nessa rádio. Vou contar um pedacinho aqui, eu não sou, sei nada de inglês, cara, só embramar aqui pra ver se alguém entende alguma coisa, se alguém puder ajudar aí, ou você puder ajudar, eu agradeço. É tipo assim. Staybox, o nosso inscrito, mandou um áudio também divertidíssimo. Vê se você conhece essa música. É uma música assim, ó. Se eu não me engano, eu já até encontrei ela uma vez, acho que uns 10 anos atrás. Nosso amigo Juliano participou do quadro anterior e mandou outra demanda pra gente. Saca só a música perdida dele. Essa música eu confundi com a Miss Eliott, mas não é ela. A voz é muito parecida. Ela é mais ou menos assim. In the music, so fame on the road... Aí o refrão dela, assim, ela fica assim... Nossa, essa música é muito legal. Nunca tocou na rádio aqui, desde que eu vim embora, em 2002, nunca vi essa música tocar aqui. É a música que quando eu morei lá. Essa música também é muito legal. Ela é de 2000 a 2001. E agora eu vou destacar uma música que estava perdida na minha mente e, no caso, eu consegui solucionar. Pra encontrar essa música foi difícil. Eu tive acesso a essa canção num CD piratão do DJ mineiro, DJ Cadu. Não sei como esse CD chegou a mim, mas ele tocava em todas as festinhas da minha turma. Esse CD tinha Gabri Pontes, tinha Funk, tinha Axé, tinha outros dancers, tinha Black Eyed Peas e tinha essa música maravilhosa abrindo o CD. Eu penei, busquei por anos na internet e cheguei até entrar em contato com o DJ Cadu por diversas vezes. Se eu abrir agora o Instagram ou o Facebook dele e olhar os directs, olhar as mensagens, vai ver muitas mensagens do Eric Rizzato sem respostas. Eu cheguei até a mandar e-mail e ligar no escritório do camarada, mas sem sucesso. E há uns quatro anos atrás, eu gravei um áudio e mandei em um grupo de WhatsApp diamantes do Flashback. E me responderam na hora que se tratava de Creeping, do projeto italiano Sound Online. Conhece? Creeping everywhere, creeping everywhere. E essa música conta com o vocal da maravilhosa Antonella Alfonso. E não sei se tocou aqui nas FM's do Brasil. Quem também prestou a voz para o projeto Sound Online foi Natalie Arts e já entrevistamos a cantora. Para assistir a entrevista é só clicar aqui. Infelizmente esse grupo de WhatsApp não existe mais ou me tiraram de lá. Mas enfim, essa música é maravilhosa e sempre que eu escuto ela é como se fosse a primeira vez. E obrigado DJ Cadu por incluir essa música no seu CD e obrigado também por não responder as minhas mensagens e me deixar no vácuo e me deixar aflito atrás dessa pérola. E agora você vai conferir as músicas perdidas que foram encontradas no vídeo anterior do quadro Em Busca das Músicas Perdidas. E agora você vai conferir as músicas perdidas que foram encontradas no vídeo anterior do quadro. Quase todas as músicas do último vídeo foram encontradas. Apenas duas não foram encontradas. A número 2 e a número 3. Clique aqui em cima para testar os seus conhecimentos musicais e assistir o vídeo anterior do episódio do quadro Em Busca das Músicas Perdidas. E se você tem alguma música perdida aí na sua mente e quer nossa ajuda, cante um trechinho, cante um trecho longo, tá? Não só um pedacinho não. Cante o que você entender, na língua que você quiser e envie no direct do Instagram do canal O Som do Cassete. No arroba O Som do Cassete. Ou você pode enviar também um e-mail no somdocassete arroba gmail.com E vamos, na medida do possível, solucionando aí as músicas perdidas. E vamos também trazer as músicas encontradas pelos inscritos. Participe! Teremos o prazer em ajudar, pois sabemos muito bem a angústia que é buscar uma música e não saber que música é essa. Mas aqui vamos fazer o possível para encontrar. E caso você conheça alguma dessas músicas que eu citei nesse vídeo de hoje, você deixa nos comentários o nome da música. E se possível, deixa também o link da canção no YouTube. Ajude a galera a preencher o vazio musical na playlist. Então é isso. É muito prazeroso você testar o seu conhecimento musical e, principalmente, relembrar ou redescobrir aquela música perdida. Eu fico por aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixa seu like. E eu te convido também para ser membro estribado do canal O Som do Cassete. Lá você tem acesso a conteúdo exclusivo, tem acesso aos vídeos com antecedência e participa também do WhatsApp do O Som do Cassete. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete. E aí 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 E aí